Olá pessoal! Eu me chamo Antônio, sou a inteligência artificial do Cupom Mestre. Hoje vou trazer aqui uma super dica para você, confere só! Os probióticos são micro-organismos que auxiliam na absorção dos nutrientes e assim melhoram a saúde intestinal trazendo muitos benefícios para a saúde. Eles estão na microbiota natural dos seres humanos, mas também são vendidos na forma de suplementos. Desta forma, na hora da escolha, você tem os probióticos disponíveis em diferentes apresentações conforme a sua necessidade. Então analise se ele é em cápsulas, ou em pó, se é liofilizado, se tem composição vegana, e tamanho da embalagem. Primeiro entenda que os probióticos, são bactérias que se encontram na microbiota natural dos seres humanos. Eles vivem principalmente no intestino, mas também estão presentes em outros locais, como na microbiota vaginal, e até na pele, sendo responsáveis por várias funções como auxiliar em nossa imunidade, atuar na absorção dos nutrientes do organismo, manter o bom funcionamento dos intestinos, ajudar na prevenção de doenças como diabetes e obesidade, e promover um melhor funcionamento do organismo nos pacientes com doenças neurológicas. Porém, tem algumas situações que é necessário fazer a suplementação dos probióticos. Como nos casos de diarreia, candidíase, colite, e síndrome do intestino irritável, a suplementação é realizada, para reestabelecer o equilíbrio da microbiota natural. Assim preparamos a lista com os melhores, confira! O primeiro colocado é o Sinforte 30 sachês, da Vitafor. Este é um dos mais vendidos do mercado. Com 5 bilhões de culturas vivas, e 5 cepas, é perfeito para proporcionar uma microbiota intestinal saudável. Sua embalagem contém 30 sachês em pó, sendo uma opção muito prática e versátil. Para completar, esse probiótico sachê possui cepas leofilizadas, por isso pode ser conservado em temperatura ambiente, sem danos aos micro-organismos. Sua composição apresenta fibra alimentar prebiótica, para atuar completamente. Além disso, pode ser consumido por crianças. O segundo colocado é o Lacto 30 sachês, da Scriber. Se você prefere a ingestão por forma de pó, misturado à água, este é o probiótico ideal. Ele é composto por 3 cepas, além de 3 bilhões de micro-organismos vivos, e diversas vitaminas. Cálcio, zinco, e magnésio, também fazem parte desse suplemento. A dose recomendada é de 1 a 2 sachês por dia. Ele mantém a flora intestinal em equilíbrio, e recupera o sistema imunológico, o que é ideal para quem quer se manter sempre saudável. Por vir nessa apresentação, é uma boa opção para quem tem alguma dificuldade na deglutição de cápsulas. O terceiro colocado é o multivitamínico, Bion 3. Este é um probiótico e multivitamínico. Isso significa que além de contar com uma cepa, Lactobacillus acidophilus LA14, ele também conta com uma série de vitaminas e minerais, todas muito benéficas ao organismo. Dentre elas estão, vitaminas do complexo B, e vitaminas A, C, D, E, além de minerais, como zinco, fósforo, cálcio, e ferro. Por isso, além de ajudar no equilíbrio da flora intestinal, também reforça a imunidade, e reestabelece a energia do corpo. Todos esses benefícios, em apenas um comprimido. O quarto colocado, é o probiótico Interogermina Plus, da Sanofi. Este é indicado para toda a família, incluindo crianças e adultos. Em formato líquido, ele pode ser facilmente ingerido, além disso, não possui gosto, açúcar e nem cheiro algum. A embalagem contém cinco pequenos frascos. A cepa presente nesse probiótico, é o Bacillus clausi, que chega intacta ao intestino, sendo resistente ao ácido gástrico e contribuindo para o equilíbrio da flora intestinal. Outro benefício, é as cepas serem resistentes a antibióticos, e poderem ser administrados juntos. O quinto colocado, é o Probiotic 10, 25 bilhões, da Nalfoods. Este possui 25 bilhões de bactérias e 10 cepas diversificadas para reequilibrar a flora intestinal. É vendido em embalagens com 30, 50 ou 100 cápsulas, sendo uma ótima opção para auxiliar nos tratamentos prolongados, como o Síndrome do Intestino Irritável. Ele possui Lactobacillus rhamnosus, ótimo para auxiliar no tratamento de alergias e asma. Também contém a Bifidobacterium lactis, que ajuda no fortalecimento do sistema imunológico, aumentando a resistência contra infecções. Para completar, é um produto vegano, e sem glúten. O sexto colocado, é o Probiotic 30 Billion, FUIS, da Yacht Origins. Este possui uma poderosa concentração de micro-organismos. Com 30 bilhões de culturas vivas, e 8 cepas diversificadas, proporcionam um excelente suporte na saúde digestiva. Ele contém cápsulas de liberação lenta, tornando a viabilidade do produto muito maior. Para completar, possui inulina em sua composição, componente que atua em simbiose com os probióticos. Se você procura um produto potente e de qualidade, pode investir nesse sem medo. Lembrando que ele é vendido em embalagem com 60 cápsulas. Obrigado por acompanhar até aqui, até o próximo vídeo!